Eu estou aqui em frente, que é a Feirinha Espaço de Eventos aqui em Osasco para ver se eu consigo mostrar para vocês um pouco do artesanato que tem aqui dentro que é o espaço onde está acontecendo um evento de artesanato Estou aqui na Feira de Artesanato, estou mostrando aqui umas bolsas Olha só delicadas estão aqui essas bolsas todas Olha só como a peça dá aqui, super bonita Deixa eu abrir para você, eu vou ficar abrindo Ela vem com cor por dentro assim, bem delicada Olha só essa aqui que linda, essa cor Olha só que quando a peça consegue detalhar da alça dela que é a Feira de Artesanato, que é a Feira de Osasco Olha só que linda a alça dessa bolsa aqui por dentro Gostei muito da alça dela aqui, né? Bem forrada por dentro, uma estampa bem bonita Ela está custando do quanto aqui? O valor dela que está de R$253,00 no PIX, né? E duas vezes no cartão, duas vezes no cartão Do quanto aqui, R$270,00? Não, cartão R$270,00 em duas vezes Cartão R$270,00 em duas vezes e no PIX R$253,00 Então quem quiser vem aqui na feirinha Olha que linda essa, né? Gente, a delicada dessas bolsas Tem duas, né? Olha só aquelas guardas dela Super, super bonita Olha só essa aqui como está linda, essa cor Olha só essa aqui, olha só essa aqui Olha só as coisas, né? Olha só as detalhes, né? Tipo um pouquinho de quebra Tudo bem trabalhada Olha só a delicadeza, né? As guardas aqui Linda a cor, qual é essa cor? É... Parece um amarelo, mas é mais um... Não, é mustaca Mostaca, né? Com marrom Linda, linda a cor Adorei as cores Na verdade é o ocre, né? É o ocre, né? Essa aqui na forma sala, né? Essa aqui vem com esse preto aqui Bem... Bem dourado Preto com dourado, né? É... Com dourado cobreado Preto com dourado é cobreado, né? Exato Super, super linda essas bolsas aqui dela Mas não sei se as bolsas são tudo, né? Sem problema Aqui você tem a opção de usar como carteira Essa alça sai Usar como carteira, né? Essa alça... Essa alça sai, ela vai virar uma touchzinha Essa aqui eu uso ela com uma bolsa e como carteira, né? Isso Tudo, tudo muito lindo, bem trabalhado Assim... Olha só que fofa essa Olha só que fofa essa Verde ela é invelheita O verde que tá na tendência do inverno Olha o verde que tá na tendência do inverno, né? É... Pode ser trocada a alça por uma alça de couro Também super bem acabada, né? Ela tem um forro duplo E dentro ela é impermeável e mais um tecido, né? Vai ficar bem... Maravilhosa Uma mais tradicional Essa é mais uma mostarda? Conávamos com mostarda? O ocre O ocre É um... Usou muito boa de cores É... Também Olha gente, que linda que você tem, né? Tudo no... Na estátua No capricho Tudo caprichado Aqui é capricho mesmo Odila Lima bolsa No capricho Olha aqui essa daqui Odila Odila Lima Odila Lima no capricho, gente Aqui Da feirinha de Osasco Essa daí tá linda, né? Sim... Tá muito bonita Linda, linda, linda Linda, linda Aí, obrigada, tá? Obrigada a você Muito obrigada Olha gente, aqui a feirinha aqui em Osasco É floresta É floresta Aqui são... Você sabe o nome dessa rua aqui? Primitiva Primitiva Aqui na rua Primitiva E aqui são os artesanatos feitos e não trabalhado É um africano, né? Exatamente Esses são... São... Modelo africano e feito em tecidos africanos Esses são os brincos de botão Tem os pequenos, tem o grande Algumas estampas neutras, outras também africana Mas tudo muito leve Muito leve Mesmo os mais... Os mais expressivos, maiores, são muito leves Esses são de MDF Esses já são de tecido mesmo Muito levinho Muito legal Muito bacana aqui o trabalho É... 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 Deixa eu te mostrar Ó... Ela tem a outra alça também Olha o espaço dela Olha o espaço, gente Bastante espaço aqui Pra colocar, né? Celular, carteira Tudo que mulher gosta de usar na bolsa Sim Deixa eu te mostrar essa bolsa Que ela é super interessante É a bolsa Cantil Olha o espaço dela Que maravilhosa também Olha dentro Ela tem um porta cartão dentro Ai que legal Pra otimizar o espaço Muito bom E é um modelo exclusivo, né? Ninguém tem Qual é o valor dela? Oi? Ó... Essa daqui tá 130 130 Tá linda, né? Tá linda, né? A cor neutra, né? Esse marranco mais lindo Então, é uma cor ótima É... É um nude, né? Então combina com tudo É verdade Ó a cor que você tá super combina também Eu adoro essas coisas assim Branca, né? Esse daqui tem o detalhe na alça Muito bom Tem pra todos os gostos Todos os gostos Dá pra ver Essa daqui também é um modelo super clássico É 637 Então tem de tudo Essa carteira aqui é uma carteira que vira bolsa Ah, vira bolsa essa carteira? Vira Olha que legal Ela vem em uma alcinha E aí você coloca ela aqui, ó E ela é uma carteira E essa tá na promoção Essa é 50 reais Muito bom O preço tá bom, né? O preço tá ótimo E aí você encaixa aqui Ela é compacta Ela é compacta Vem um zíper também Super bom Ó, cabe tudo Maravilhosa Cabe o celular Ótimo Maravilhoso A tela de couro É couro mesmo Aí você coloca seu cartão, né? É, dá pra colocar cartão, dinheirinho aqui Super prática também Muito bom Dessa forma, ó Você pega aqui, ó Que é a essência Ó, aí você faz a defumação E depois Depois ele apaga sozinho Depois de fazer a defumação Você deixa ele em um pratinho Ou em uma cuboquinha Que ele apaga sozinho Pra você fazer outras defumações Que legal Olha a gente que tem incenso, né? Pra quem quiser Goste de incenso Ah, eu tenho assim de sete ervas Sete ervas Tenho assim, ó Lavanda Eucalipto Ó Que maravilha Cada erva emana uma energia diferente Tudo artesanal, né? É tudo artesanal É o que faço Tudo feito a mão, né? Tudo feito a mão Ó, tem assim com pedra e palo santo, ó Eu tenho assim, escaldapés Valeu, escaldapés É maravilhoso É maravilhoso Tenho banhos lunares, ó Pra cada fase da lua Ah, é? Muito interessante Baixante novidade, né? É Quem quiser ir aqui na feirinha Tem muita novidade, né? Tem muita novidade Tem uma versátilidade de todos os produtos Muito bacana Banhos de ervas Banhos de ervas Quem gosta, né? Cigarro de erva natural, ó Ah, cigarro de ervas? Cigarro de ervas Sem tabaco Sem nicotina Sem ervas Alucinógenas Alucinógenas Que bacana Tá aqui mais uma banquinha na feira Com bastante coisas lindas Várias bonecas, né, gente? Tudo arte, feito na mão Olha só aqui Olha só aqui Olha só aqui Ai, que lindo Olha, gente, coisa mais linda aqui, ó Dá pra ele estar com bastante coisa aqui, tá? quem quiser aqui tem muita coisa de artesanato aqui na feirinha que merece que gozasca olha gente, toda coisa linda aqui, é tudo feito no EVA né? eles são canetas, tá vendo? se tiver a cabecinha vai cair de novo aqui ó, são canetas, tá criançado né? lápis nossa tá lente, ai não posso mexer, não vai cair mas aqui é tudo só um caneta, aqui é pra criançada né? é, tá adulto também, porque esses daqui são de profissões, tá vendo? aqui é um dentista, isso aqui é uma diarista outro ponto aqui dá os lápis né? oi? os lápis esse é lápis é tudo personagem né? esse aqui é o personagem gente que linda tudo feito a mão, tudo feito com EVA olha só gente, que arte mais linda olha só gente, que arte mais linda olha só gente, que arte mais linda aqui boa tarde, tudo bem? boa tarde, tudo bem como se fosse o cordão umbilical entendeu? fácil também, de repente você tem uma amiga médica você quer uma boneca médica gente, maravilhosa quanta coisinha que amaguru tem girafinha ursinho olha aqui é um anjinho é coisa mais fofa bonequinha e a bonequinha a bonequinha tá sem tem arte olha gente, coisa mais linda eu tenho os três soldadinhas é round 6 né? cachorrinho lindo aqui pra quem quiser olha lá olha aqui olha aqui tem chaveirinho tem chaveirinho tem chaveirinho tem chaveirinho, gente, aqui pra quem quiser eu tenho mais três tipos de girão ai, tem chaveirinho é ótimo ai, que graça tem chaveirinho tem chaveirinho tem chaveirinho tem chaveirinho é ó tem chaveirinho tem chaveirinho tem chaveirinho é olha, quantas coisas lindas são pilão O que é isso? Tudo aqui do anel, tudo pedras naturais, tudo lapidado, anel, bastante novidade aqui para quem gosta, esse colado dessa pedra, isso aqui é um broche? É um broche, né? Aqui no meu trabalho veio com material reciclado, vários estilos de bruto para quem gosta, é só vir procurar aqui as feirinhas aqui na floresta, aqui na Primitiva, em Osasco. Vai ter variedade de cores.